Fala aí, cambada, vocês assistiram Sincerão, o que vocês acharam? Gostaram, não gostaram? Acho que deveria ser com todo mundo, não deveria ser com todo mundo, só com eles mesmo? Porque foi diferente, né? Dessa vez eles ficaram em casa e quem fica em casa foi pra fora. E aí Lida Emparedado e Anjo escolheu uma pessoa pra jogar. Uma pessoa que protegia, um desprezado e um fora do jogo. E com isso, só Davi tretou depois, gente. Pelo amor de Deus, o que é isso? Só Davi, o resto foi tudo se desculpar. Leide que tá tentando também com a Fernanda, mas... Nerd, a Fernanda já saiu, não vai tretar com ela. O Davi não. O Davi catou um por um, cavou a tretar. Até encontrar um, eu vou falar pra vocês quem que ele encontrou pra tretar com ele. Vamos lá. Eles tinham que encontrar Lida Emparedado e Anjo. Colocavam uma pessoa pra proteger, uma pessoa pra desprezar e uma pessoa fora do jogo. A Bia colocou a Lani pra proteger, a Giovanni pra desprezar e a Pitel fora do jogo. Nada mais, né? Aí o Michel colocou a Raquel pra proteger, o Davi pra desprezar e o Bim fora do jogo. Aí esse daí foi quando, no final, o Bim foi procurar o Michel, que ele falou que ele se sentiu muito diminuído com a fala do Bim. Porque ele falou, e se eu fosse um arquiteto? Você falaria da mesma forma? Inclusive, eu não consigo lembrar. Ele falou porque o Bim falou, eu não tinha nem de professorzinho. Eu falei, professor de história, quer ficar contando historinha. Ah, gente, me poupa, também não foi assim não, né? Ele xingou, foi um xingamento. Me desculpe. Se você estiver brigando e se olhar pra cara do outro e falar, sem o boné, é uma ofensa. Porque você tá usando pra ofender. E mesmo quem tenha falado professor, diminuiu sim. Tentou diminuir ele com o professor. Sendo que professor, vocês sabem que eu já ouvi isso, né? Não foi uma nem duas vezes, não. Quando eu falo professor, a pessoa fala assim, ah, professor. É o tempo todo. As pessoas diminuem mesmo, tá? Se tiver eu, qualquer pessoa, hoje eu tenho uma certa relevância onde eu moro. Eu me imponho enquanto professora. Mas é sério mesmo. As pessoas veem professor como um qualquer. E talvez isso tenha realmente dado uma dor ali no Michel, tá? Engoliu o mosquito. Peraí. Vocês acreditam, gente? Engoliu o mosquito, acredito? Um mosquito. Então, assim, só um desabafo. Eu não tô falando que o Michel é bom ou ruim. Eu só tô te falando dessa questão aí. A todo tempo as pessoas tentam diminuir, denegrir a imagem de um professor, né? Inclusive dentro da própria escola, tá? Dentro da própria escola fazem isso. Eu vou até abrir um parê. A minha escola, ano passado, eu falei com uma pessoa... Ah, meu Deus, eu não posso falar. Mas eu vou falar, né? Ele falou assim... Falei, me ajuda, né? Ah, não, mas agora eu sou um boss, né? Porque naquele horário ele não tava fazendo a função dele. Ele tava sendo professor. Aí eu falei, você é um boss, né? Colocou, tá? Só que você tá sendo professor. Quando foi esse ano, ele falou assim... Não, porque professor faz M, né? E a gente vem atrás limpando. Falei, cara, sem professor nem aluno tinha. Nenhum de vocês tinha emprego. Entendeu? Se não tiver professor nem aluno tem. Então não tem... Não tem secretário de educação, não tem ministro de educação. Não tem carvalho nenhum sem professor. A gente merece um pouco de respeito. E não tô falando sobre o jogo do Michel, não, tá? Falei sobre mim agora. E foi isso. Vão seguir o jogo aqui. Ai, gente, desculpa. Mas, enfim... Depois a Ananda colocou a Pitel pra proteger, né? O Davi pra desprezar. Mas falou, deixou claro ali que ele não tem nada contra ele. É só pelo fato de que ele joga de um lado. Ela joga do outro. Então ela não ofendeu o Davi, não. Tanto que Davi não foi pra cima dela. Davi não, em momento nenhum, quis criticar. Foi a única que ele não foi cavar uma trinta, tá? E aí ela colocou a Leide fora do jogo. E aí é quando ela fala uma coisa. Que ela fala que a Leide, a convivência das duas, tá insustentável. Que a Leide colocou uma fala muito pesada em cima de um contexto totalmente diferente. A gente já vai falar disso. Aí veio o Lucas. O Lucas protegeu a Leide. A Isabela, ele desprezou, né? E o Davi como fora do jogo. Quando foi a vez do Rodriguinho, sabonetou. Colocou Pitel pra proteger. Aí na hora da Isabela, ele teve que voltar. Ele sabonetou de um jeito. Ele teve que voltar. O Tadeu falou com ele que não tá valendo. Volta, Rodriguinho. Volta e diz que você não quer ela perto de você. Que você despreza essa pessoa. E tem que continuar sendo ela. Aí ele falou que ele não consegue ler o jogo dela. E que por isso ele não consegue ler o jogo dele. Aí colocou o Davi como fora do jogo. Ele colocou assim porque o Davi, desde o primeiro dia, já fala dele, entendeu? Fala um monte de coisa dele e tal. E aí, gente, vem o contrário. Lá dentro... Aí Davi e Isa foram o mais aí com a caça geleca e amarela. Escolheram uma pessoa pra destrezar também, né? Escolheram o Rodriguinho. O Rodriguinho todo arrumadinho. O Rodriguinho tá levando de boa, né? O Rodriguinho tá levando de boa as atividades. Inclusive, eu falei no Ao Vivo. Hoje fizeram uma coisa emocionada pro Rodriguinho. Gente, quase chorei. Falei como que a gente era enganada antigamente. Quando só tinha TV aberta e a gente não via mais nada. Eles mostravam aquilo que eles queriam, né? Mas, enfim, o Davi macetou o Rodriguinho. Falou que acha que ele é um péssimo jogador. Não sabe se posicionar. Nossa, o Davi engoliu. O Davi engoliu o Rodriguinho. E a Isa também falou um pouco mais fácil. Falou que você é um péssimo jogador. Porque você nem sabe jogar. Você joga querendo saber o jogo do outro. Um negócio assim. Mas... Ah, não. Calma, Calabreso. Calma. Aí, como a Jereca aí mais veio fora do jogo. Ele foi o mais votado. Ele foi e colocou o Michel. Então, fora do jogo, ele escolheu o Michel. E aí, ele começou sendo o Davi, né? Você é um baita do mentiroso. Você fala mal de mim. Você fala que não fala de jogo comigo. Você fala de jogo comigo sim. Porque você foi falar do pink, não sei o quê. Isso que tá falando de jogo, não. Aí, eles já saíram de lá assim. Falso, mentiroso, não sei o quê, não sei o quê. Vai tomar no hook. E aí, saiu e foi tomar banho. Aí, tentou uma treta ali com o Rodriguinho. Esquece. Ninguém vai conseguir uma treta com o Rodriguinho. E aí, eu tava trocando. Casa 1, casa 2. Casa 1. Estava no mesmo lugar, mas os microfones, né? Separados. E, ele tentou com o Michel. Michel não deu atenção. Michel tava falando com... Esqueci, gente. Michel tava falando com o Bim. Aí, o Bim falou que não foi nada daquilo. Que não chamou de professorzinho. Que chamou de professor de história. Já falei sobre isso, né? E aí, em determinado momento, como o Rodriguinho não deu confiança, ele foi pra cima do Buda. Só que eu perdi o início. Aí, o Buda revidou. Não sei como tá agora, que eu parei pra poder fazer vídeo. O Buda revidou. Porque ele falou assim, vai calar sua boca. Vai tomar no seu look. Não sei o quê. Aí, ele falou, cala a boca, não. O Buda foi o único que foi pra cima dele. Ele revidou. Só que depois, ele optou também por deixar o Davi falar sozinho. Porque o Davi falava. Aquele jeito. Ele só faltou falar. Eu sou homem, não sou vi. Porque o resto, ele falou tudo. Ele tava revolto. Ai, que bom que você fez isso, Davi. Porque senão, ninguém ia fazer. Tá todo mundo. A Leide não. A Leide tá lá xingando lá. A Fernanda, né? E a Yasmin tá defendendo a Fernanda em relação a isso que a Yasmin tá falando. E a Yasmin joga com a Leide. Mas ela tá tentando explicar pra Leide o seguinte. Que a Leide tirou uma parte da conversa que não foi contextualizada. Levou. Uma coisa que ela já sabia há muito tempo. Nunca tinha falado. Aí, brigou ali. Não gostou do que a Fernanda falou. Foi fazer fofoca. Entendeu? Então, ficou chatinho pra Leide. E a Leide, ela tem que se segurar aí. Porque a Leide entrou numa com o Davi. Davi não tá bem com a Leide, não, tá? Davi não tá bem com a Leide. E outra coisa, pode ser que a qualquer momento a Leide vá pro paredão e dependendo do que ela for, ela vai rodar. E eu vou parar por aqui porque já tá de pra carvalho. E eu tô com uma dor de cabeça. Mas não deixa de colocar um comentário, não. Um like. Se você não me segue, passa a seguir. Porque isso aí, gente, é meu pagamento. Se você der um like, você tá ajudando o meu pagamento. Um like e um comentário ajuda mais.